Gente, termina amanhã o prazo para quem quer quitar os débitos com a concessionária Energiza, que atende 24 municípios na região de Prudente e 15 na região de Catanduva. Os clientes podem pagar as contas atrasadas com isenção de juros, multas e também com parcelamento. Segundo a concessionária, a ação é válida para clientes com duas ou mais faturas atrasadas. A quitação garante a exclusão do nome do devedor na lista dos órgãos de proteção ao crédito e evita também a suspensão do fornecimento de energia. Essas negociações podem ser feitas pelo site energiza.com.br ou então pessoalmente em uma das agências de atendimento da concessionária.